O secretário de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, Erinaldo Rodrigues, participou em São Luís da formação de gestão de políticas públicas para a juventude, que foi promovida pela Secretaria Estadual de Juventude e reuniu gestores de todo o Estado, lideranças estadual e nacional. É um prazer estar aqui com esse grande amigo que é Erinaldo, com a turma de Coroatá, e eu tenho certeza que ao decorrer do período de gestão do Conselho de Juventude, a gente tem muita coisa boa sendo preparada para Coroatá, várias atividades importantes. Um abraço muito especial para a juventude de Coroatá, no Maranhão. Estou aqui com o Erinaldo, meu amigo, secretário, responsável pela política de juventude, e hoje a gente está aqui nesse encontro para a formação e gestão política pública de juventude, particularmente como Conselho Nacional da Juventude. A gente fica muito feliz de estar aqui. A gente acredita que a atuação de gestores municipais de juventude é o que faz a diferença no Brasil. A gente repete muito isso. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gestão municipal é o que mais se aproxima da realidade de jovens que vivem na cidade, no bairro. É com muita felicidade que a gente reúne hoje vários gestores de juventude do estado Maranhão, debatendo as políticas públicas para a nossa juventude, para que a juventude possa estar dentro do eixo do centro do debate, dentro do governo do estado Maranhão. E lá no município de Coroatá nós temos o programa Agente Jovem Ambiental, que é um programa que tem mudado a realidade de milhares de jovens no nosso estado. E lá em Coroatá temos 19 agentes jovens ambientais que têm atuado em projetos socioambientais sustentáveis e também fazendo a inclusão social e ambiental desses jovens no município. Para a Benizeque, nosso prefeito, Luiz Amopelá, que fez um trabalho importantíssimo em Coroatá, assim como também nosso gestão municipal de juventude, que tem sido importante atuante aí no município e articulado muitas ações aí passadas em Coroatá. A gente tem aqui muitas coisas para acontecer aqui nesse importante encontro. Além de apresentar uma vasta ação do governo do estado do Maranhão, a gente vai ter aqui o nosso lançamento, nosso plano de trabalho de 2022. A formação tratou temas como sistema de juventude, políticas e direitos dos jovens. Um momento de muito aprendizado e troca de experiências entre gestores, com o objetivo de garantir o direito do jovem maranhense. Hoje na cidade de São Luís, participando do encontro estadual de gestora de juventude, eu com a amiga Josi, tivemos agora um pouco com a Tatiana, secretária de juventude. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Josi por ser presidente do Conselho Estadual de Juventude e por contribuir com os avanços que a juventude tem no nosso estado. Isso é de forma maravilhosa, o Conselho tem mesmo essa função de auxiliar, direcionar e fiscalizar as ações direcionadas à juventude do nosso estado. Então eu parabenizo você, assim como parabenizo a secretária Tatiana pelo excelente trabalho que tem desempenhado no decorrer dos anos. Tchau, tchau.